Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus. Deus, meu Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver. Que sejam todos, pra ti, ó Deus. Oh, 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 oh 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 oh